Bom dia, galera. Cadê uma engasgada? Gratidão por mais um dia. Gratidão por mais um fôlego de vida. Bom dia, Gaide. Bom dia, gente. Chegou um grande dia. Bom dia, Paçoca. Bom dia. Tá meio garoando e eu tô aqui. Chegou a hora de dar um talento na ciboca aqui pra gente já vazar. Sete horas da manhã. Tamo junto. Partiu. O tempo não tá lá aquela maravilha não, mas é isso. Não dá pra esperar. Acho que vou passar, né? Certo, País? Certinho. A gente tá acostumado já, né, gente? É, isso aí. Vamos partir em sentido sul hoje. Não sei se a gente entra no sul hoje, mas... BR-116 ali. Vamos descendo. Provavelmente acho que a gente vai chegar na cidade de registro. Acho, talvez, né? Acho que sim. Bom, não sei. Não dá pra saber. Eu sou o Márcio. Aquele ali é o Paçoca. Essa é a guide. E nós viajamos nessa combinha aqui, ó. Só alegoria. Pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like. E vamos junto com a gente aí pras aventuras aí na região sul do país. Beleza? Aqui por cima passam os cards. São nossas aventuras que a gente fez aí na... Algumas BRs da vida aí. BR-319, BR-230, BR-364 e a saga completa lá no Pará. Beleza? E pra você que quer fazer parte disso aqui em tempo real e dar uma contribuição pra gente aí mensalmente, entra aí em Seja Membros. Aqui embaixo tá escrito, certo, Red? Certinho. Lá você vai saber de tudo em tempo real, onde que a gente tá, o que a gente tá fazendo. Quais os próximos passos. Beleza? Show de bola. Você entra lá, rola pra cima, pega a segunda opção que é de WhatsApp. E pra quem já entrou aí e não tá conseguindo achar o link, você tem que entrar dentro do canal ali e na aba Comunidade. Aí na aba Comunidade vai ter mensagem exclusiva pra quem é de WhatsApp. E aí tá lá o link para entrar no grupo de WhatsApp. Show de bola? Tamo junto. Partiu. Só alegoria. Então bora. Vamos nessa, meu povo. Só alegoria. Já pegando aqui novamente a Edgar Massimo Zambotto, que é a que sai de Campo Olímpico Paulista. Vamos pegar novamente o Rodoanel. Porém, dessa vez a gente vai passar direto e já entrar lá na BR-116. Vugo Rodovia Regis-Bittencourt. Primeira rodovia maior do Brasil. A maior rodovia do Brasil. Vamos nessa. A gente saiu umas 10 horas da manhã. Que é pra poder não pegar muito trânsito nessa passagem ali por um pedaço de São Paulo. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Faltam mais ou menos 300 km pra entrar no sul. Daqui uns 3, 4 vídeos aí nós já estamos no sul. É, as pessoas estão. Só alegoria. Vamos nessa. Seguindo já. Estamos na... Ayanguera. Ayanguera BR-010, acho que é, né? Sentido Rodoanel. Ou é 040? Não lembro mais. Qual que é a Ayanguera? 010. 010, né? Sidoquia está de boa. Está se empenhando tranquilo, tranquilo. Graças a Deus. Só alegoria. Acabou o suprimento. Parece que está aqui diminuindo aquele barilhinho, né? Sim. A temperatura está amena. Bem fresca. Está tendo aí umas chuvas bravas aí no interior de São Paulo. Que Deus abençoe a galera aí que está sofrendo com os alagamentos aí. Beleza? Então é isso. Vamos indo. BR-010, Rodovia Ayanguera. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo. Começou uma garoinha fininha. Essa aí é a entrada da Castelo Branco. Então nós vamos seguir rápido. Lá em cima você já viu o trânsito. Deus me enxerga. Uma Castelo Branco. E vamos seguir. Rodoanel. Rodoanel Marucovas, né filho? É. Você já passou aqui alguma vez? Eu não. Estou tremendo. Estou tremendo. Está com frio. Parar ali no posto para colocar uma roupinha nele. Que é foda. É. Não é de pegar sobra para você não ver todo mundo, né meu filho? Está bem bravo. Muito bom. Frio. Como é que vai fechar esse vidro? Fecha o vidro. O que é que vai fechar esse vidro? O que é que vai fechar esse vidro? O que é que vai fechar esse vidro? Esse último pedágio que a gente passou aí é aquele de R$3,00 do Rodoanel. Porém, ele aqui, ele fica no meio da pista. Na própria pista, ele não fica na saída. Isso porque na época que começou a ser construído, ele só chegava até aqui na... Na R$3,00 que tem curva. Tem curva. Demorou muito tempo para ele chegar lá na Anchieta. Sei lá, coisa de 5, 8 anos, entendeu? Para ele chegar lá na Imigrantes da Anchieta. Tanto que ali, 44 km para Imigrantes, 50 para a Anchieta. Então, esse tempo... Eu estou chutando 5 anos, talvez até 10, que demorou para fazer esses 50 km aí. Consequentemente, eles não fizeram o pedágio aqui na saída. Eles fizeram o pedágio ali, que era o final do Rodoanel. Aí, quando ele emendou para lá, esse pedágio ficou. E quando você entra aqui para a Regis, ele... Você não tem pedágio na saída da Regis. Acho eu, né? Pelo menos. Porque se tiver um ali no meio, mais um saindo... Aí... Foi colocado dois, né? Mas, enfim... Foi basicamente para isso aí que foi feito aquela cancela no meio da rodovia, que é um dos únicos que tem. Se eu não me engano, perto da Anchieta, Imigrantes, tem outro também. Ah, gente! Pedágio aqui é o que não falta. É. Saída 29, Regis Piteipu, em Bubaçu, Itapecílica da Serra. É para lá que vamos. Em Buba, gente. Olha, quem não conhece o Embu das Artes, que é aqui em São Paulo, vocês vão amar. A mulherada que gosta de decoração, coisas de casa, lá é o ponte, viu? Sem dizer que lá também tem muito chácara, sabe? Tem uma galera que tem chácara por lá de Itapecílica. É. Bubaçu é da hora. Só alegorinha. Vamos seguindo. Seguindo, meu povo. É, em 116, movimentada, começou a chuva. O fluxo é alto. Muito. De caminhão, de carro, de ônibus. Bravo. Tinha... Liguei a câmera para poder mostrar a chuva. Parou. Parou, acho que não. É só um cinturão de nuvens. Mas é isso aí. Já começamos a ver placas de Curitiba. É, verdade. Já estamos conseguindo se sentir um pouquinho já no sul. É. E ali já vimos também um lugar ali, gente. Nunca vi isso. Rota do Churrasco. É. Nunca vi. Mosteiros e Rota do Churrasco. É, eu não entendi nada. Rota do Churrasco. Será que são várias churrascarias? Ou fazendas de boa e não sei. Se alguém já viu isso aqui pro lado de Itapecílica da Serra, conta pra nós aí. Porque eu nunca vi. Olha lá. Rota do Churrasco de novo. Olha lá. Rota do Churrasco. Gente, eu acho que deve ser alguma coisa de frigorífico. Sei lá. Se você já viu isso ou já foi em uma dessas, fala aí pra nós. Olha ali. Bifé no Churrasco de 50 minutos. Essa churrascaria aí é famosa. Caminho do Sul. O dono dela fazia programa de televisão. Ah, esse daí que você falou? É. Caminhos do Sul. Gente. Show de bola. Vamos nessa. Vamos seguindo. Estamos feliz da vida. Logo, logo, entraremos em um novo estado. Dia de dancinha. Solidoria. Não é hoje, mas... É. Chegaremos. Chegaremos. Vamos que vamos. Seguindo BR-116. Pedágio a um quilômetro. Vai ser nosso primeiro pedágio na BR-116. Veremos qual vai ser o valor. Quer chutar aí, amor? Ah, deve ser uns... 19... É isso. Ah, gente, eu já estou acostumada já com esses valores orbitantes aí. Não, na BR aqui. Acho que não tem pedágio desse não. Deve ser uns 12. 11. Não, vamos lá. Quatro reais. Quatro real. Ah, então não surpreendeu a gente, hein? É. Fotocicletas, dois reais. Caminhões grandes, quatro reais por eixo. Aqui passa o trem, ó. Trem? É. Tem uma linha de trem ali embaixo. Daqui a pouco a gente começa a entrar nas serras. Eu não sei se a gente vai subir ou descer. Pelo... Pela dinâmica das coisas, é... Quando você sai do norte, sentido sul... Ah, você desce. Quando você sai do sul, sentido norte, você sobe. É, na geografia. Esse é o sentido da nossa cabeça. Não sei. Então eu acho que nós vamos descer para Curitiba. Acredito nisso. Não. Salimara, meu povo. Chegamos em Juquitiba. É, a cidade. Juquitiba. Juquitiba já é o início do Vale do Ribeira. Que é um vale com 21 municípios. É isso, amor? É, 21 municípios. Que faz parte do Vale do Ribeira. Que o pessoal fala que tem mais de 300 cachoeiras. Algumas são abertas para contemplação, viu gente? Não são todas que você pode tomar banho. Mas são cachoeiras assim gigantescas. De cento e poucos metros de altura. Então, é pouquíssimas as que você consegue chegar na base. Então, se eu for tomar banho. E o Vale do Ribeira, ele engloba uma boa parte aqui das praias de Peruíbe. É, ainda é comprida em Guap. E vem descendo e pega ainda dentro desses municípios. Tem vários ainda no... Já no estado do Paraná. Aqui tem um ponto turístico muito conhecido que é o Petar. É um parque do Vale do Ribeira, entendeu? Tem mais de 200... Como fala, é... Túnel, túnel não. É... Caverna. Pra ser explorada. Lá é muito legal, gente. Tem muita... São, acho que são 4 portarias. E aí você paga pra estar entrando. Eu vi pela internet. É... A entrada do parque que eu vi. Tava 32 reais. Não sei se continua, se permanece esse valor. Lá você só entra com o guia. E aí você escolhe. Ou você escolhe o guia dentro da cidade, naquelas agências de turismo. Ou também o guia que fica lá dentro do parque. Né? Não sei dizer pra vocês qual o valor, porque eles não falam no site do Petar. Só fala a entrada do parque, que é 32 reais. E aí dá pra você ver um monte de coisa. Você faz várias trilhas. Eu não sei como é cobrado, né? O guia-mento do cara. O guia-mento. O guia-mento você que vai escolher. Você que vai escolher. Se você vai ver tantas cavernas. Se você vai fazer a trilha pra andar no rio. Aí você chega lá, você vai conversar e você vai ver como é que vai ser. Mas que é bem legal essa. Nós estamos tentados a passar por lá. A passar por lá. Vamos ver como que tá o tempo, porque quando a gente saiu, a previsão do tempo tava dando aí que ia ter uma semana de chuva. Então a gente não sabe que até ontem tava um sol de rachar. Porque se tiver chovendo, não vale nem a pena ir. Eu acho que nem abre o parque. É, eles não deixam fazer trilha, entendeu? Por causa das cachoeiras. E é muito interessante que essas cavernas, tem cachoeira dentro das cavernas. Lagoas, entendeu? Então assim, pra você entrar, não pode ter chovendo. Se der chovendo, eu acho que você não pode entrar no chuveiro. Vale do Ribeira. Só alegoria. Vamos seguindo. A gente ia parar ali em Jukitiba pra ver se comia alguma coisa, mas tá meio cheia a cidade ali. A gente vai seguindo viagem. A gente vai parar num posto ali, comprar um Marmitex, ou vai fazer recomenda? O que você acha? Ah, você que sabe. Se quiser, eu não acho. A gente tá fresco. A gente tá fresco, né? A gente para num posto, fazer a coletinha. Fazer um rango. BR-116, Rodovia Regis, que tem curso sentido sul. Vamos seguindo só a alegoria. Ah, então. Esse Vale do Ribeira foi criado em 1531. Foi descoberto. Foi descoberto, né? E a primeira cidade dele é em Guap. Que é a cidade mais velha do Vale do Ribeira. Mais velha do Vale do Ribeira. E ela foi descoberta quando chegaram os caras aí, quem era? Eu fiz umas anotações aqui, tá, gente? Estudei. Foi quando Marti Afonso de Souza, ancorou seus navios na ilha de Bom Abrigo, em frente à ilha do Carro 12. Lá pros lados da praia, lá embaixo. Isso aí. E aí o Zébio tem vindo subindo, né? Fazendo exploração, vendo o que que tinha na região até chegar aqui pra cima. Muito bacana, o Vale do Ribeira. É uma... É uma boa região pra explorar. Bem bacana. Sim, tem muito rio, cachoeira, cavernas. É bem legal. Show de bola. Vamos achar um lugar pra fazer um papazinho. Ah, uma outra informação que eu colhi é o seguinte, que aqui a Mood, né? Pra trás, né? Depois da abolição da escravatura, as vilas começaram a ser feitas pelos quilombolas. Então tinham muitos quilombos. E aí foram se formando vilas também. Então aqui também tem a história dos quilombos. Eles saíram lá, né? Das fazendas. E aí vieram subindo e formando vilas de quilombos pelo Vale do Ribeira. Então ainda tem muitos quilombos aqui. Música 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 Por aqui Nossa, até cobertinho Tem ali na beirada Aí é o bicho Virado pra lá assim, ó Só alegoria Já é Miracatu aqui, ó Cidade de Miracatu Posto Dionísio 88 Ixi, cadê? Ali, ó É aqui, ó Aqui, ó Na beirada aqui, ó Então, paramos de ideia Mudamos de ideia Vamos comer uma marmitinha Porque mais tarde, quando eu parar Que é pra gente dormir Aí sim eu vou fazer alguma coisa Entendeu, gente? Vamos só comer uma marmita de boas aqui Eu fui ali pra ir no banheiro Aí eu olhei pra R$21,00 a marmita aqui nesse posto Ah, tá dentro do preço E tem várias coisas ali Tem pão com pernil, mano R$16,00 Olha que imagem bonita daqui, ó Deixa eu mostrar, povo Aí, ó Onde a gente parou Que lugar lindo Nós paramos aqui na beiradinha Porque aí a gente consegue Ficar com a porta aberta, né? E hoje o Márcio tá lá atrás Eu tô aqui na frente Olha a cara do Paçoca Onde é pra marmita Aí ele falou que é A milanesa Hum Eu não sei se é bife Ou se é frango Mostra aqui Com Paçoca Não, não é pra você Aí, ó Nossa Arroz Arroz Batata frita Tem um negócio aqui Parecendo um vinagretezinho Um molhozinho E... Que carne de porco? Não Tá com cara de carne de porco? Nossa, o cara mandou errado É milanesa Não, mas é milanesa Mas eu perguntei pra ele Que carne que é? Frango e tal? Ele falou Ah, não sei É milanesa Nossa Bom, mas enfim Você não come muito carne de porco, né? Mas essa vai estar gostosinha Fritinha Vamos por aqui Bater uma xepa Hum Bom rango? Nossa, boa Um pôr é bom Bom rango, Paçoca Você não me deu ainda Isso aqui eu não quero não Esse é o rango Esse aí, mano Hum É A noite o pai vai fazer um ovo cozido Pra você, beleza? Eu fiz um ovo cozido pra ele ontem Ele gostou Ontem não Antes de ontem Aí Eu tava vendo aí Que o ideal é se você dar uns dois Três por semana pra ele Não dá pra ficar dando ovo cozido todo dia Então Se for dar todo dia Só a clara Só a clara, né? Daí, ó Como ele vê que não tem chance Vai no Na raçãozinha mesmo Aí eu vou começar a dar uns ovos cozidos de noite pra ele Só alegoria Ai, ai Bom É isso Alimentou Barriga cheia Dá uma descansadinha pra seguir viagem Segui na estrada aí, certo gatinha? Certo gatinha Vamos seguir o trecho Vambora E aí, Paçoca? Nós vamos Vamos Vambora Tá ruim de dar uma passeadinha hoje, né? É, tá chovendo, pai Hum Tá difícil Olha lá, chuva É Olha lá Tá chovendo É, mãe É isso aí Show de bola Descansar um pouquinho e partir Mas isso fica pra um próximo vídeo Beleza, gente? Até amanhã Até amanhã? Não Até o próximo vídeo Tamo junto Só alegoria Gratidão sempre Tchau Tchau